Aonde? Entendeu? Tem que ter aquela conversa com a equipe do Popó pra falar qual é, qual é. Pega mais leve, mano. Dá um conteúdo pra rapaziada. Entendeu? Popó, Popó, Popó pegando leve. Tu ganhando grana. Fama. Tu não tamparia com ele, chate? Vai, gente. Eu apanharia feliz, mano. Eu apanharia feliz, gente. Papo reto. Porque se eu acerto uma sequência nele ali, cara, como eu treino, tudo vale a pena, mano. É uma apanharia. Tem medo de morrer, juqueira? Quanto de grana? Pô, relativo, né, meu cria? Relativo, né? Porque às vezes, pô, 500 pontos pra uma pessoa é muito e pra outra não tanto, né? Mas vamos falar... Uma grana relativa a cinco vezes teu salário, mano. Por um dia de trabalho, só pra tu apanhar. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Ai, eu quero mijar, gente. Desculpa, desculpa. Desculpa, preciso mijar. Ai, não, tô errado. Paca! Preciso mijar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quaseado Eu já cortei a mangueira pela metade antes e não foi uma experiência muito agradável. O que é guarda-mec? Caraca, que level 2, meu cria. Lavou a mão a juqueira, não é peruca-nipo. Música 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 Sim! Assistência! Assistência, por favor! Amassa, 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 amassa! Mano, o Henrique voa ali, velho! What the fuck, Henrique? A passiva do carro se não cria! Como isso é o bom, minha passiva! Ai, minha... Boa! Baixei, baixei! Baixei um pouco a música! Nao, 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 nao! Mais circo de ouro, otário! Tô brincando! É pro Jarvan! Controlar todo o League of Legends, brother! Todo jogo! F***! F***! Mano, circo de ouro pro Juqueira! Porque eu sou late game, chat! Caralho, esquizinho! Script! Ai, não tem nada pra fazer! Não tem, né? Não tem isso aqui, tem? Sim, vem! Ah, dá pra fazer 5, 3, 6! Baixei mais um pouquinho, chat! Tá muito alto! Vocês não sabem o que a gente tá aqui, pô Eu vou esmai-tar, mano Ok, né Eu cubro, eu cubro, Tia Kaiça Vamos farmar nessa porra Jarva, não tenho time no meu blue, mas ele tá indo lá e vai dia O cara deu sorte? Como é que é? Sortudo, né Sai daí, meu crio Porque aumenta, chat, salta pra caralho Pera Nossa Nossa Marcia Marcia, pegar o blue pra eu lutar, por favor Eu queria a Davi antes A Cunha ia pegar o bagulho Eu queria pegar esse aronguinha, mas tudo bem Tô imenso, tá chat Pra gente tá baixo, o que era? O áudio? Ih, tô mal, tô deixando de sol Ih Não quero utar Não quero utar Porque eu tô sem plus strike Tô dando bastante dano Quero utar quando eu voltar Renek, fazer alguma coisa, meu crio? Pra mim foi bom isso Peguei assistência, já limpei toda a minha jungle Não, um Renek, dono Renek, dono Renek, dono Jovem Não Eu ia ganhar, cria Tá bom, tá bom, tá bom Ai, foi ruim Não Tá bom, peguei minha botinha 55 Vou puxar o mijo dele Ai, eu queria muito essa aqui, moleque Eu ia pegar no buff, chat Pô, Queen, você já vai cobrir aqui, tia? Nossa, eu peguei essa respeito de graça, pô Tô certa wave top, tia, Queen Deixa o cartão pegar essa wave Bora, chat Isso é meu item, mano Eu tenho na base, tá ligado? Mas ele só pode ir pra base agora Quando fizer um clearzinho legal Dois minutos, minha ult Os caras acham que eu vou ficar safe Eu gostei de pôr pra cima Desviou do hook Matou o traixão, beautiful Ele ainda tem ult Ele ainda não tem ult Ai Veni vai morrer, veni não vai morrer O Queen veio pra cima E... Aaaaaah Tá tempo? Tá tempo? Eu sei que tem uma pica ali, chat Mas eu preciso Pegar isso aqui Caralho, a musiquinha já What the fuck do que era? Ah, mano Aprendei a farmar legal de kart Ah, o Java tava ali, Queen, zona Desculpa, 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 desculpa Eu tô carregando seu morrer Porra, eu sou um cacho do Caralho Sou filha da puta Matei Não dá assistência Pega daqui Yes Tô muito forte Mais 5 de ouro pro Junqueira 25 segundos pra minha ult Só sai, só sai, já deu bom pra gente Quem pegou o Arauto? Zilean pegou o Arauto, mano Era pra dar pra Queen, mas ok Acho que eu vou fazer de baixo pra cima, né mano Qualquer coisa vende vai precisar da minha jura com um ult Consigo farmar o golem e dar uma gancada por aqui É isso, tá boa Gente, tá baixo pra vocês a música? Impossível, leque Papo reto? Não estamos gastando não? Sim, Juqueira Uf, gostei de se dar, tá? Já vou confiar porque eu vou dar no King pra precisar Estão panguando, Juqueira Tá normal? Não era pra dar normal Porque pra mim tá alto, tá ligado? Eu não vou destruir essa porra não Ai Ai Toma esse exalcio aí, doidão Toma esse exalcio aí, doidão Toma esse exalcio aí, doidão Donzília Ai Você tem Arauto Cria Que delícia Não, não, não Vai ser um de ouro pro jogueira Tô imenso Não Vai ser um de ouro pro jogueira Ah, eu tô morto, mas tu vai tomar dano Tá ligado, né? Não, tá ligado, tu vai apanhar Ah, eu quero muito bom, né? Seu rio, né, cara? Atrasinha, Wave Otário Eu não queria morrer, tem tudo pra me farmar, velho Time, 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 time O Jarva não tem nada O Jarva não tá aí Por favor, Jarva, esteja aí Por favor, por favor Ah, o Jarva tá roubando o Mad Jungle Melhor ainda, melhor ainda Melhor ainda Meus campos são tudo vivos Foda-se seu drag aí, meu filho da puta Vá, 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 vá Vá, 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 vá Farfaturo, farfaturo Farfaturo, chat 25 segundos pra ult Farfaturo, farfaturo Farfaturo, farfaturo Quem saiu, a gente farma Olha o R Não precisa Olha o R É mentira Podem apagar Ah, não, 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 não Não deu nada de dano, mano What the fuck, bro Todo mundo tinha escudo nessa porra, cara Não, 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 não Qual foi, meu querido? Não parece não, meu querido Não parece não, meu querido Mano, não parece não, não parece não, moleque. Ah, não, não, não. Eu deixei o E ligado, velho. Eu deixei o E ligado, mano. Coisa de cartas noob, brother. Mereço, me pinguei, mereci, me desculpa, time. Eu deixei o E ligado, cara. Burro da porra, escudo, escudo, escudo. Vale a pena, pior que vale, vamos lá. Dá pra ver, mas é eu, filha da puta. Para de farra a minha galinha, cara. Rulho, tô level 10 no meio. Eu achei que eu tava fudido. Tchau, tô muito broken. Boa hora! Ah, Zília, enfia 3 dentro do teu cu, porra. E o de casa, no quarto ataque, numa pink, tu vai lá e rouba, cara. Tá gastando? Começa a torre. Ou se eu morrer aqui, eu quero matar os dois. Isso. Leva a torre. Isso, isso, caralho! Me dá meu first strike. Oh, first strike. Por você. Eu lhe peço. Me dê dinheiro. Um, três, nove. Tá ok, tá ok, tá ok. E essa pink aqui não sai nunca, mano. Tá aqui dentro de dois minutos de jogo. Por que mais cinco, caralho? Tá gastando? Só de procar o post strike e ganhar mais cinco, mano. Por que por isso que eu ganhei mais cinco quando boto a barreira. Não dá dano, mas proca. Eu deveria ter dado B e depois feito isso, mas tá ótimo, mano. Eu peguei meu hit por causa disso. Não dá, não dá, não dá, não dá. Não, 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 não. Para, 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 para. Parem todos. Estátua. Estátua. Não, 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 não. O papai não tem ulti. Bob e o Bobo não tem ulti, meu. Bob e o Bobo não tem ulti. Renekton, o que você está se fazendo? Não. O time. Espera o ulti do Cartola, velho. Boa, já, boto. Hehehehe. Oh. Hehehe. É tudo nosso, pô. É tudo nosso. Deu bom? Vamos atacar isso. Yes! Uh, o que o Estuzilha? Eu despeço para os deuses do dinheiro do League of Legends. Vocês todos estão preparados. Holy fucking Jesus! Eu nem curamos a vida, velho! Não tem ninguém vivo, porra! Não, 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 não. Estou perdendo tempo, gente. Meu fone, meu chute. Espera aí. Estou perdendo tempo, estou perdendo tempo. Não pode perder 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 tempo. Digo E, porra! Ah, meu Deus. O que eu to fazendo? Voltei! Voltei nessa porra! Tô pra lutar no time! Entrei! Entrei! Vamos na Kaisa? Fui na Kaisa, chat! Não consegui dar muito dano nela não, mano! Apertei TAB! Mas isso não tá no melhor jogo do mundo não, né velho? Cara, esse jogo é um hino, tá ligado? Só que a gente precisava de um dragãozinho, mano! Não consegui pegar nenhum! Tem a porra do Aralto aqui! Me dá uma raba! Me dá uma raba, mano! Sei lá, é o top! Dá pra ganhar, time! Dá pra ganhar, time! Sinceramente, eu acho que o Renek não entrou esse jogo por fazer essa porra de espada do rei aqui! Mas deixa ele achar que tá dando bom, mano! Se ele faz uma embodenada o easter egg, o cu que brilha estaria carregando! Tenho certeza! Puta, Juqueira! Que isso aí, doidão! São cartos de caralho! Cartos de masterito não faz isso não, porra! Será que eu uso aqui pra dar um dinheirinho, mano? Ai, eu queria que eles usassem um pouquinho de escudo! Tem a solaria ali do traixão, tá ligado? Mas pô, hein tia? O tempo é strike, chat! Ai, meu deus! Ai, meu deus! Ai, meu deus! Desaust! Meu deus, Renekton! Meu deus! Eu vou morrer pro Ornir? Eu não quero morrer pro Ornir! Meu deus! Eu quero não voltar, não voltar, não voltar, não voltar! Meu deus, mano! Renekton! Se você joga desse jeito, Renekton! Ele não faz espada do rei, mano! Eu sei que ele deu W na planta, gente! Mas isso aqui só mostra o quão noob ele é com esse boneco! Se ele é noob, por que ele tá fazendo espada do rei? Tá ligado? Mano, tudo que a gente precisa é uma frontline! Pra porra dos carries bater, velho! Ah, o cara vai lá e faz dano! Mano! Tipo... WTF, Brody! Você não tá vendo a combi não, mano? Apagar! Eu não tô baixando só nem um pouco no jogo, mano! Mas mesmo assim, cara! Tô forte! Tô fraco, não! E aí, Chad! Tô forte! Três itens com um push strike? Hehehe! Hehehe! Ehehehéé! Devagar. Eu tenho que lutar antes! Tem que lutar antes. E já vou voltar, já vou voltar lá, vou voltar um post-strike, tudo bonitinho. BUM! Agora ganhamos! Vamos dar uma bicicleta inteira, foca nesse cara aqui. Não quero desmaitar. Mata esse cara aqui, eu matei, ele táspendo como Leandro, provavelmente. Vamos na Kaiça, matei a Kaiça. Eu mandava porrada na Kaisa, deu um Wzão, greguei meu E, vou matar esse cara aqui, olha o Warnzão ali ó, matei o Warnzão também, é isso, eu acho que não tem como fazer mais que isso não, Chad. Se eu vivesse um pouco mais eu dava penta, tá ligado? Tipo, o bobo tá jogando, mano. É time, tudo bem, tudo bem, já go cap. Tô imenso, velho. Quizona, se você conseguir matar ele e morrer tá ótimo, não deixa ele fazer, não deixa ele fazer, não deixa ele fazer, não deixa ele fazer. Brabíssima, caralho, joga muito. Não, não, ajuda ela, ajuda ela. Não, 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 não. Meu Deus do céu, graças a Deus. Quizona, mesmo a gente perdendo eu vou te honrar, tá? Eu adorei o seu flash, Braille. Maravilha, você sabia o que tinha que ser feito. Eu adorei o flash dela. Renektonzão, com todo respeito, mas você ficar grande não muda porra nenhuma, tá? Deve ter dinheiro pro papai. Eu tenho ult, eu tenho ult. Não tô leve de ser aí, gente, mas eu tenho ult. Eu vou voltar e vou pegar dinheiro aqui no... Eu vou voltar e vou pegar dinheiro. Nice, bom dano. O rei não morre, por favor, o rei não morre, por favor. Renekton, você viu como essa espada do rei é completamente troll e inútil? Você vê? Você consegue enxergar isso ou não consegue? Caralho, o dame tá gostando, tá? Vai, time! Vai, time! Eu tô segurando pra caralho, porra! Boa, boa! Kuk brilha! Zillian e Queen. Se a gente jogar sério, mano. Se a gente jogar sério, a gente ganha, mano. Tá vendo, Kuk brilha? Tá vendo o frio que você tá recebendo, meu frio? Bravo, porra! Bravo, porra! Renek, filha da puta, veja essa porra, cara! Que tu ganha uma loira, mano! Mas fecha essa porra de espada do rei, cara! Fecha a porra! Isso, caralho! Isso, caralho! Faz GA! Faz GA, meu cria! Não, não! GA! Cronômetro! Sua próxima baia é cronômetro! Eu tenho um de 50, time! 4x16, velho! Vou dar muito dano! Tô brotando, tô brotando! Não dá não? Não dá não? A gente arregaça aqui, velho! 6 segundos! Ai, mano! Quase LEV16, gente! Quase LEV16 da porra da minha ult, velho! Você tem noção de quão big é isso, né? Desculpa, demora! Desculpa, demora! Ai, não tô LEV16! Esporte! 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 Boa, caralho! Boa, caralho! Brabíssimos! Gente, LEV16, velho! Minha ult tá com muito fucking dano, velho! Muito dano! Eu vou startar a team fight com 1, tipo 1strike, mano! Bora, não dá pra fazer zone daqui, chat! Agora daria pra fazer, tá ligado? Mas eu quero mais zone possível, mano! Eu sou meio que uma bomba, tá ligado? Eu morro, mas eu dou muito dano em meu time Cobra com... com move speed e zillion e tudo! Venizinha, teu head aqui, meu crio! Oh! Tô fazendo 1strike, gente! Eu gosto, eu gosto daqui, eu gosto daqui! Eu gosto daqui, hein! Eu gosto daqui, hein! 1ststrike! You little bitch! BOOM! Bandeiro! Dadeiro no escudo! 10,60! Holy Shrek! Comidando! Mid, 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 mid! Só deixa ele dar B! Só não deixa dar B! Só não deixa dar B! Foca mid! Foca mid! Gente, temos 25 segundos pra Kaisa! Eles não tem dano sem Kaisa, mano! Só foca aqui, foca aqui! Protege a Vayne! Zillion assim vai ter ult, não vai? Zillion vai ter ult! Essa ult só pode dar Vayne, Zillion! Não ultam ninguém fora Vayne! Ai, mano! Mantenha! Ai, gente! Por que que vocês morreram, seu filho da puta do caralho? Por que que vocês morreram, gente? Ainda bem que o Juker é um fucking deus, mano! Olha esse time, chat! Não! Não foi o time, foi o Leandres! Mata a Meca! Pega tudo, pega tudo, pega tudo! Eu faço zonas? Pega vindo aqui, tudo brilha! Entra o dinheiro, meu querido! Tá bom, você pega o dinheiro! Eu tenho ult já já! Ai! Ultimo em 5! Tentando ralar! Tentando ralar! Tentando ralar! Tentando ralar! Zola! Tem 17! Pug brilha! Faz full tank agora! Beleza, meu cria? Adorei a anatema, mano! Faz full tank! Eu quero zonas, chat! Quanto que é zonas? Eu tenho zonas! Tá bom, Gabriel! Eu tenho zonas que eu cria! Tchau, a gente vai ter dragão! 15 segundos! Eu tenho que ultar antes do dragão começar! Eu podia ultar e pegar um elixir! Não, provavelmente não! Passa a Meca! Não tem problemas! Bora, 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 bora! Dá visão ao time! Dá visão ao time! Vou voltar antes da parte de começar! Correto! Correto! A parte já começou ainda, mas já tá voltando! Nice! Agora vamos pro drag! What the fuck! Quanto dinheiro pra ganhar nisso! 3664! Drag! Estoura drag! Estoura drag! Estoura drag! Nice! Smitei! Puxa bot! Bot! Sai do mid! Sai do mid! Sai do mid! Sai do completely insane! Quanto de AP? Juqueiro! 690! Tô sem ult! Sai do mid, gente! Sai do mid! A Queen pode ficar mid! Mas não pode tomar picot! Toma a cocina de tudo! Vou dar dorminho aqui! Dou Une jarbo! Doufully! Komitei! Tou gastando tudo os caras! Tão dando muitos endear! Muito and area! Muito and area! Forrest! Muito and area! Muito dano em área. Meu Deus, alguém caiu. Mano, eu dei muito dano. Eu dei muito fucking dano. Eu tinha zonas, eu não usei. A gente ganha. A Kaisa tá viva. Cuidado com a Kaisa. Cuidado com a Kaisa, Kuki. Cuidado com a Kaisa, Kuki. Cuidado com a Kaisa, Kuki. Kuki, não meu cria. Kaisa é muito dano. KUKI CARALHO! Eu não tenho ult, gente. Eu não tenho ult. Por que eu queria que ganhassem tempo? Mas tá meca. Eu tenho zonas e eu esqueci, cara. É que não era pra ir pra cima ali, mas tá meca. Joguei mal, joguei mal, joguei mal. Levamos o Nibe. Drag 1 minuto 40. O que importa nessa play inteira foi o drag, gente. Pegamos o drag, tá meca. Vamos agora lutar aqui em cima. Aqui eu achei que eu tava com o E ativado, mano. Mas não tava. Que merda. Espera todo mundo nascer. Espero chegar na boca do Baron e eu voltar. Deixa eu pegar o Blue antes disso. Aumenta o nosso Afe, aumenta o nosso cooldown. No final. Vende a bota, Juqueira. Não, não, não. Vai ser um preto código, colega. Até agora não dá. Vamos lá. Todo mundo tá na... Esse aqui é o nosso EG. Esse aqui é o nosso EG. Pô, estoura aqui, porra. Ô, Vigo. Que exauste ruim, hein, Juqueira. Não, 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 gente. Esquece o Baron, esquece o Baron. Luta mid. E vamos aí, gente. Esquece o Baron, esquece o Baron. Tá com 4x5. Isso, isso, isso. Eu tô sem Fun Strike, mas não vale a pena. Fun Strike é 7% de dano, mano. 7% a menos de dano. Minha daninha aí pro Juqueira. Na real, Fun Strike pegou? Não pegou, não. Só 10G, gente. Só 10G, gente. Só 10G, gente. Só 10G. Drulhei, cara. Ai, tá com 4x4. Tá com 4x4! Você é reneque, viado! Agora que eu vi! Pega o Baron, pega o Baron, pega o Baron, pega o Baron. Pega o Baron, pega o Baron. Meu ult foi ruim. Isso aqui muda. Tira a vida do Baron. Relaxa que eu nunca perdi. Esmais, tá minha vida, mano. Fica tranquilo. Gente! Bora, bora. 840, mano. Boa, Renatão! Boa, Renatão! Boa, Renatão! Vamo, meu cria! Tinha de jogo fácil, né? 25 segundos. Eu não posso morrer. Não preciso farmar também. Não preciso XP. Se eu botar a cara que eu morro. Vou atacar um negocinho aqui, ó. Ótima visão, juqueira. Boa de fucking xerecas. Que jogadinha. Ganhamos. Ganhamos o jogo chat. Ganhamos o jogo chat. Ganhamos o jogo chat. Botei o ult quando morrer. Ou seja, eu só vou pra frente. Ai, ele me botou ainda. Eu só vou pra frente. Eu invoco o Senhor dos Mares. O Senhor da Terra. O Senhor Trovano! Acabou? Xeme? Desgou? Xeme? Muito grande, lag. Holy fucking xereca. Olha, olha a roll na chat. Colheita é melhor assim, pô. Foi strike, a gente tem que ter mais cérebro pra jogar. Só que se jogado de forma correta, mano, eu te garanto que é mais forte que colheita, velho. Eu te garanto, brother. Eu te garanto, irmão.